precisam. Muito bem, vamos seguir adiante, olha, meteoro explosivo foi visto ali no céu, né, sob os céus de Iguatu, aqui na região centro-sul do estado do Ceará. Nós temos uma imagem que foi registrada, gente, essa imagem que você está vendo aí na tela do JV Notícias, né, essa foto foi registrada exatamente ali quando esse meteoro explosivo foi visto no céu de Iguatu, aqui na região centro-sul do estado. Uma forte luz acompanhada em seguida de uma forte explosão foi registrada na noite desta última segunda-feira, 2 de outubro, no céu de Iguatu. O fenômeno aconteceu por volta das 22 horas e 13 minutos. O caso passou despercebido por muitos, mas veio à tona nas primeiras horas desta manhã, na terça-feira, quando internautas começaram a enviar mensagens para canais de televisão, colocar nas suas redes sociais, né, vídeos e áudios afirmando o que havia realmente acontecido, né, essa passagem desse meteoro sobre a cidade de Iguatu com uma grande explosão, causando aí grande admiração e impressão, né, nos moradores de Iguatu, de Iguatu. Olha, vídeos e áudios afirmam que algo havia acontecido e que precisava de uma explicação. Mensagens de internautas de Saboeiro, de Saboeiro, Jucás, Acopiara, Iguatu, Solonópolis, Tarrafas, questionavam sobre a forte luz e uma explosão, né, incandescente que aconteceu na noite desta última segunda-feira, né, na noite desta última segunda-feira. E aí pesquisadores do Bramon acionaram a rede de colaboração em todo o Nordeste e fizeram uma pesquisa sobre o fato. Enquanto isto, a notícia de um clarão, né, no céu de Iguatu foi destaque em vários programas, né, de rádio e televisão, né, e aqui da região, né, aqui da região. Olha, vamos ficar aguardando aí, né, o desenrolar deste fato. O que acontece é que as imagens impressionam. A gente viu a imagem aí, né, que foi registrada nesta última segunda-feira, desse meteoro que rasgou aí o céu de Iguatu, causando inclusive uma grande explosão e deixando os moradores de Iguatu e de vários municípios aqui, como Saboeiro, Jucasa, Copiara, Solonópolis e Tarrafas, impressionados, né, com a forte luz e a forte explosão nesta noite, na última segunda-feira, né, na última segunda-feira, né.